Olá, tudo bem? Galera, hoje a gente vai fazer um ensaio da Sibeli, ela é a gestante do segundo filho. A gente vai começar a fazer umas fotos ali no jardim da casa. E eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje pra mostrar pra vocês, né? Fazer um vídeo diferente pra vocês aqui no meu canal do YouTube, vocês que me seguem. Tava chovendo agora bastante, por onde chover, abriu o tempo, mas dá pra fazer umas fotos legal. Então fica aí até o final do vídeo pra vocês poderem ver as fotos do vídeo aí, as fotos do ensaio de hoje. Até mais, abraço, tchau, tchau. Agora, esperando o casal pra gente ir pra chácara, a gente vai começar a fazer as fotos lá, vai ser pra valer. A gente já fez as fotos dos cachorros, pra fazer as fotos dos cachorros eu usei a 24-105, porque como que cachorro ele se movimenta rápido, a gente tem pouco tempo pra fazer a foto, então a gente usa uma 24mm que eu pego bem aberta e uma zoom que aí eu consigo fazer detalhes rápido, porque os cachorros eles ficam, começam a ficar inquietos e você fazer foto de animal com uma fixa é meio complicado, então eu ouvi uma lente e zoom. Olha o teu ombro, hein? A vida é teu ombro. A vida é teu ombro, hein? O que o ombro que eu não se bebe? O que é que é mais sério? Fecha o ombro, fecha o ombro. A gente fez umas fotos, paramos ali na estrada, agora a gente está indo para outro lugar e faz umas fotos. Fecha! Fua o ombro, fecha T résos O que é isso? 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 Eu vou colocar algumas ou eu coloco na descrição no link pra vocês acessarem o álbum e ver como ficou as fotos, tá bom? Até mais pra vocês, feliz 2018 e até breve.